O resultado do DNA dos bebês trocados, os recém-nascidos foram trocados no dia 9 de julho no hospital público e até sair o resultado as duas famílias decidiram morar juntas. Como é que é essa história, hein? Já parou pra pensar? As crianças foram trocadas e de repente você tá com o bebê cuidando como se fosse teu filho e depois vem a notícia de que esse bebê não é teu filho? A polícia já ouviu os funcionários do hospital que estavam de plantão no dia da troca e a gente vai tentar entender como lidar com uma situação como essa. Vamos ver a reportagem primeiro. As duas famílias estão indignadas com a versão de que foram as avós das crianças que trocaram as pulseirinhas dos bebês. O hospital tá querendo fugir dos fatos e não assumirem suas verdadeiras responsabilidades. A versão da troca das pulseiras foi dada à polícia por duas enfermeiras que estavam de plantão no dia do nascimento dos bebês. Elas não gravaram entrevista na entrada ou saída da delegacia. O resultado do exame de DNA que pode confirmar a troca dos bebês deve sair a qualquer momento. Mas o laudo pode não resolver o problema, porque em tese existe a possibilidade das duas crianças não serem filhas dos casais que estão com elas. Porque no mesmo dia 9 de julho nasceram outros 14 bebês no hospital de urgências de Trindade. Aí vai ser mais prolongado ainda o sofrimento, né? Porque aí primeiramente vai vir, então aonde que tá? Com quem que tá? Com que tipo de família que tá? Como que tá sendo cuidado, né? Eu não consigo nem imaginar como que vai ser, assim, se der negativo, né? Paternidade pra nós dois. A Aline, mãe de um dos bebês, se angustia com qualquer possibilidade. Afinal, todo resultado implica em renunciar à criança que está com ela. Imaginar ter que entregar e amamentar. Imagino que é muito doloroso pra Paula, ela já tenha certeza que ele não é filho dela, ela ter que amamentar ele e saber que depois vão tirar ele dela. É até difícil dormir e ficar pensando nisso. Às vezes eu vou lá no quarto, a Aline tá amamentando, chorando. Os advogados das duas famílias vão entrar na justiça contra o hospital de Trindade. Nós vamos sim apurar a responsabilidade e vamos à reparação cabível. O hospital assumiu um compromisso, já na data da coleta do material para o DNA, o hospital assumiu o compromisso de dar todo o suporte psicológico e também de fornecer para a família os dados para acompanhamento do exame. Isso não foi ofertado à família. As duas famílias esperam um desfecho para a história, morando juntas na casa de Genésio e Paula, em Trindade. Eles esperam ser compadres entre si, isso no mínimo. Se realmente constar que são os nossos filhos, nós vamos ser uma família, entendeu? Meu Deus do céu, um casal já tem plena certeza de que o bebê não é filho deles. Você imagina, você aí de casa consegue imaginar? Aí eles tentaram aceitar essa história de que forma? Vamos para a casa dos supostos pais verdadeiros, a gente mantém uma convivência harmoniosa e agora eles fazem o DNA. O bebezinho pode ser filho do outro casal, como pode ser que não seja. E se não for, eles vão ter que caçar essa criança que foi trocada. Meu Deus do céu, vamos voltar a falar com o doutor Isaac Efrain para poder tentar entender? Porque a cada hora que passa, doutor, as famílias ficam ainda mais angustiadas à espera do resultado desse exame de DNA. Agora eu te pergunto, o maior medo é que dê negativo para os dois casais, tem mais essa também. Vai ser ainda mais difícil para eles. Mas, Matheus, tem um casal que já tem o sentimento intrínseco que vem lá do fundo da alma que já diz que não é filho deles. Ele já tem essa certeza. Mas sabe o que eu achei, Matheus? Achei a solução que eles encontraram para esse tipo de equívoco maravilhosa. Maravilhosa, porque por mais que a mãe que sabe que não é filho, mesmo que sejam só um mês que está junto, dá de mamar, traz junto, cria aquele sentimento incrível e fantástico de apego. E aí eles vão criar o quê? Vão criar uma circunstância suave, gostosa, afetiva, tranquila, de criar a possibilidade do desapego, do soltar, sem que isso obrigatoriamente gere um trauma maior ainda do que já foi causado. Agora eu penso assim, eu sou pai há poucos meses, há três meses só. A gente está ali, a gente pega o nosso bebezinho, tem aquele contato, aquele convívio, as primeiras noites sem dormir, e de repente você recebe a informação de que aquela criança, aquele bebezinho, não é teu filho biológico. Aí eu te pergunto, a mente, a condição em que a mente dessa mãe, a condição em que a mente desse pai vai conseguir buscar o que você acabou de dizer, o que o senhor acabou de falar, buscar essa sensação do desapego, conseguir fazer o teu cérebro entender que você precisa soltar. Mas isso todos nós precisamos o tempo todo, Matheus. Tudo bem, houve um equívoco e é uma situação de sofrimento, mas já dizem há muito tempo que aprender a soltar, aprender a se soltar, é um dos grandes caminhos para diminuir o sofrimento interno. Aconteceu, aceita que o equívoco aconteceu, que o problema surgiu, e à medida que você entende que não é teu filho, mesmo você tendo desenvolvido todo esse sentimento, de estar suavemente, com carinho, e até, quem sabe, mantendo a possibilidade de um vínculo para o resto da vida, porque essa convivência que eles vão ter pode criar uma amizade entre os pais, e eles podem continuar se relacionando para o resto da vida, sem nenhum tipo de problema. O que é muito bacana, olha, eu achei, num país tão bruto, tão violento quanto o nosso, encontrar uma saída tão afetiva, tão aconchegante, que abarque o sentimento de todo mundo, me deixou muito bem impressionado. Parabéns a todos aqueles que tiveram a ideia, que tiveram o pensamento de manter esses dois casais juntos. Realmente uma coisa maravilhosa. Obrigado pela sua companhia. Doutor Isaac vai estar sempre com a gente aqui para debater essas questões no Balanço Geral.